De novo, bom dia. Hoje nós vamos ter aulas de português agora. Heitor conseguiu, Alice. Cadê a Alice, gente? Ô, tia, olha aqui. Depois, daqui a pouco, o meu telefone vai sair da aula. Tá sem bateria? Não, não é porque... Ô, tia, mostra a foto das lagartas. Ô, Gui, deixa o Davi terminar de falar que eu mostro. Fala, Davi. Ela vai cair. Aí, eu vou ter que fazer um negócio, aí eu volto. Então, tipo, daqui a pouco, a minha negócio vai cair. Tá joia. Aí eu vou voltar. Aham. Peraí, pronto. É pra ele me parar de visualizar. E que página? É, tá aqui, ó. 91. 91. Aham. Deixa eu mostrar de novo a pupa. Mariana. Pupa. Pupa. A lagarta já fez a pupa? Já. Fez. Fez a pupa. Tá atrasada, hein? Mostra de novo. Vocês ficam reclamando que o telefone tá acabando a bateria? É só usar no carregador. Calma, gente. Matheus, quem que tá escalando essa porta? Só um pouquinho. Matheus Pavani. Só um pouquinho, Laura. Matheus Pavani. Matheus Pavani, você não consegue colocar o seu nome, não, antes de entrar na aula? Não. Sério? Uhum. Você faz aula no tablet? Sim. Tablet não. No iPad. No iPad não tem como colocar o nome, não? O meu irmão consegue, mas eu não sei como que ele consegue. Ô, tia, geralmente, quando você faz vídeo zoom pelo celular, o vídeo zoom já bota o nome do celular. Sim, mas aí, ô, Matheus, vê com o seu irmão, tá bom? Como é que faz? Tá? Pede a ele ajuda aí, porque ficar renomeando aqui a gente perde muito tempo, pessoal. Deixa eu mostrar as lagartas de novo. Ó, aqui. Essa daqui já virou a pulpa. Tem uma aqui do lado de fora, ó. Tá vendo? Aham. Ó. Já se transformou. Ela se agarrou aqui na vasilha e está nessa fase aqui. Provavelmente segunda-feira já saiu a borboletinha aí. Aí eu vou filmar. O que é isso tudo aqui no chão, essas bolinhas? Botinha, cocôzinho. É? Cocôzinho delas. Ah! Tá bom. Aí, ó. Elas eram assim. Aí agarraram... Ah, era boa. E foram desse jeito. Ô, tia. Aí. Quanto cocôzinho? Aí couve eu não dei mais, como eu falei. Dei alface, arroz no que zero. Também não dei couve mais não. Porque é muita lagarta pra alimentar. Aí não... Mas não come das árvores mesmo, tia. Não comem. Elas não comem. É predilete. Não só come. Ô, tia. Lembra das primeiras fotos? Ah, não. Elas eram os ovinhos musculhinhos pequenininhos. Ovinho. Depois, semana que vem, eu vou colocar as etapas direitinho. Que é o ovo, a lagarta, a pulpa e a borboleta. Tá bom? Tirar a foto da borboletinha e vai colocar. Oi. É, quando eu tinha tirado o dente, até agora não nasceu nada de mim. Não fez nem uma pontinha e tá me incomodando. O quê? O dente que eu anquei, a gengiva fica me incomodando. É porque tá inchado. Vava com a asunha morna. Pronto? Podemos dar continuidade? Alguém quer falar alguma coisa? Certo? Então, ó. Página 91. Uma das ratas de cachorro que eu quero é espírita alemão, ou lula pomerônia, ou, do jeito que ele quiser chamar, ou rosca e saberiano, que eu acho mais. Ô, tia, a gente vai comprar uma casa nova, aí quando a gente já tiver, a gente vai comprar um cachorro caralho. Ah, o outro, Vitor? É. Você tem quantos animazinhos? Quando eu crescer, eu vou querer ter um cachorro caralho. Legal. Então, tá bom. Ó, tem que cuidar, viu? Galberto, é a Helena que cuida, né, Helena? E dá trabalho, tia. Dá trabalho. O Nicole cuida do bichinho. Ô, tia, todo dia você tem que acordar, botar mais ação, botar mais água. Ô, tia. À tarde você tem que passear, aí depois do passeio você tem que dar banho, depois do banho você tem que brincar um pouquinho, aí depois você fica no sofá. Vamos ver aqui, Matheus, depois do outro vídeo. Abertinho, pessoal, pronto. Fala, Matheus. O meu hamster não dá trabalho, não. É, ele só toma banho em... Ele tomou banho, tem que esperar 10 dias pra dar banho de novo e... A comida tem que trocar, toda vez que acaba, porque não pode ficar sem comida. O hamster é noturno. Tem que cuidar. Vamos lá, então, ó. Aqui na página 90, nós já fizemos essa parte de cima, não foi? Vamos recordar. O infográfico fala do lixo, que reciclava e não reciclava, material do lixo. Depois o título, sepala o lixo em casa e pela posição do título do infográfico, ele deve ser lido de baixo pra cima, de cima pra baixo ou em qualquer ordem? De cima pra baixo. De cima pra baixo. E depois, a indicação dos materiais recicláveis e não recicláveis pode ser lido de baixo pra cima e de cima pra baixo. Qualquer ordem. É a ordem, né? Qualquer ordem. Agora, vocês vão reler o infográfico e escolher dois elementos dos itens abaixo. Material de vidros que não podem ser reciclados, depois materiais de plástico que podem ser reciclados. Então, olhem aqui, ó. Que não, olha a palavrinha não e que podem escrever dois de cada. Deixa eu mais admitir aqui uns meninos. Dois de cada. É só olhar no infográfico na página anterior. Oi, de novo. Davi, página 91, a questão 3, tá? Português. É português. Tia, a gente tem que falar... A gente vai fazer sozinhos essa? Sozinhos. É só transcrever. É só olhar ali e escrever, tá bom? Dois só. E eu de novo Vitor Quase que você não entra, viu? Quase passou o tempo Pega seu livro página 91 O que já aconteceu? Aconteceu nada, Laura Matheus terminou? Matheus Pavone? Tia, são Dois Dois materiais Que não pode ser Dois materiais Que podem? Isso, aqui você só vai colocar dois em cada Aqui você vai olhar no vidro O que não pode ser reciclado Aí você escreve dois materiais Aqui, plástico Eu já escrevi Eu escrevi aqui Cristal e lâmpada Ok, agora você vai pro plástico, tá? O plástico pode O plástico pode Isso, olha Olha o anunciado pra não confundir Tá Sacos e sacola Ô tia Você sabia que o gato preto Da minha tia Ama sacola? Se ele vê uma sacola No supermercado Ele rasga É, são atentados mesmo Ô tia Amanhã O que significa Fotográfico? Fotografia É, material de fotografia Fotografia, não tem? Tio Tio, você vai aqui Só o 3 da parede 91 Tio, já fiz essa página Pera um pouquinho Existe um tipo de material De papel Que pode ser reciclável Que é o papel Né? Tá aqui, Davi Tá vendo? Ó Isso aqui que pode Você vai pegar dois desses materiais Tio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pode, isso. Aqui é só os que podem, tá bom? Não pode, não pode. Conseguiram terminar aqui? São só dois. Ô, tia, eu não consegui entender a quatro. Calma, nós já vamos. Eu tô calma. Vidro que não pode. Então, no vidro tem espelho, lâmpada, cristal, cerâmica, porcelana. Aí vocês podem colocar dois. Eu vou ter espelho e lâmpada. Isso. Ô, tia, pode falar todos os que eu coloquei? Ah, cristal, lâmpada. Materiais de plástico que não podem nem ser reciclados. Do sacolo e saco. Materiais de papel que podem ser reciclados. Caixa de papelão e caderno. Materiais de papel que não podem ser reciclados. Papel vegetal e fotográfico. Que podem, plástico. Eu posso falar o meu? Sacolas e sacolas e sacolas. Nasceu, botei jornais e revistas. D. Fotografia e fita adesiva. Ah, papel pote. Aí os outros, as pessoas botaram igual. Aham. Jornais e revistas. A gente confunde quando olha aqui que pode, que não pode, né? Papel que não pode. Tia, fotográfico e fita adesiva. Aham. Posso falar o meu? Na A, eu vou ter. Penilão e lâmpada. Na B, sacolas e isofor. Na C, gasolina e cadernos. E na B, papel vegetal e fita adesiva. Ok, ou outros exemplos. Na A4, que a Gui falou que não entendeu. Fala assim, ó. Você e sua família costumam separar o lixo que pode ser reciclado? Por exemplo. Essas garrafinhas. Garrafa pet, garrafa assim. Papelão, você separa? Vidro? Você é matante. Aqui em casa tem caixas. Uma é só pra botar garrafa de vidro, os copos quebrados, assim. E o outro é só pra botar, tipo, caixa de ovo, caixa de leite. Sim. Essa questão aqui é pessoal. Tá? Eu, por exemplo. Só um pouquinho. Espera um pouquinho, gente. Presta atenção na questão 4. A questão 4 fala assim, ó. Você e sua família costumam separar o lixo que pode ser reciclado? O que é reciclado? A reciclagem, a gente já falou. Aqui em casa eu não separo. Por quê? Aqui eu não tomo refrigerante. Então, essas garrafas pet aí, se eu tomasse, se tivesse aqui, eu ia separar. Por quê? Porque ela pode ser reciclada ou reutilizada. Tá bom? Então, eu separo. O meu pai reutiliza as garrafas de cerveja ou reutiliza o que eu vejo na frente. Então, isso aí é pessoal. Fala, Mariana. Sim, tia. Tia Mariana, posso falar? Fala. Eu coloquei. Sim, porque é melhor para todos. Tia, eu separo as sacolas. Essas sacolas o quê? Que vão para o lixo? Minha mãe reutiliza. Você reutiliza? Quando fala para reciclagem, quantas quantidades para ir para a fábrica vai transformar em outra? Tia, aqui também com sacola de supermercado, Em vez de a gente pegar e jogar no lixo, a gente pega e bota numa sacola grande para depois usar para, tipo, catar algumas coisas. Vai para o lixo do mesmo jeito, Gui. Botar no lixo. É, vai para o lixo do mesmo jeito depois. Para botar assim, no lixo. Mariana, você pode ter algum dinheiro? Quando a gente vai para a praia lá em Curiri, a gente leva uma sacolinha para guardar, para jogar fora os lixinhos. Então tá, então a questão 4 aí, se for sim, vocês escrevam porquê ou não. Aqui eu não separo porque não tem uma fábrica aqui para você separar e colocar lixo orgânico, lixo plástico. Então eu coloco tudo junto. Mas se eu consumir algo que tenha plástico, eu separo muita quantidade. A última questão, pessoal. Qual é a importância de reciclar o lixo? Para evitar o quê? Para não fazer o quê? Para não misturar é o lixo. Mas para não misturar? Sim. Pode fazer coisas novas. O que acontece com o lixo que nós produzimos? Ele vai para onde? Ele vai para a fábrica para fazer coisas novas. Mas o lixo que a gente junta vai para a fábrica? Algum, não. Algum, não. Vai para a indústria. Seria para não poluir o meio ambiente? Para poluir menos o meio ambiente? Porque não tem como não poluir, né? É. Ô, Tia. Tipo, se a gente reaproveitar, a gente não vai estar jogando eles fora. Isso aí. Aí polui menos o meio ambiente. A gente não pode reaproveitar um papel higiênico, por exemplo. Aí fica difícil, né? É. É. O que mais? Vai ser um pouco difícil reciclar papel higiênico. Vai poluir do mesmo jeito. Porque a gente fala para poluir menos o meio ambiente. O que mais? Por que é importante reciclar o lixo? Para não prejudicar a natureza? É. Prejudicar a natureza, poluir menos o meio ambiente. O que mais vocês pensam? É. Ô, Tia. Mas o lixo... A gente joga o lixo na lixeira, né? Isso é bem óbvio. E esse lixo vai para onde? A gente joga o lixo na lixeira. Isso é bem óbvio, né? Quando você fala... Tudo que a gente usa vem da natureza, ó. Pode ser também para não prejudicar a natureza, né? É, Martins. Então, quer dizer que o doce também vai da natureza? Sim. Depende do que é feito. É de uma fruta. Só um pouquinho. Não, o doce que vem é importante mesmo. Oi, Tia. Oi, Tia. O doce... Tia. O doce... Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, pode falar. Tô ouvindo, Martins. Tia, não é que o doce vem do cacau? Algum sim. O chocolate. O chocolate vai do cacau. Mas o doce vem do cacau, não, pessoal. O açúcar vai dar a mesma. Pronto, pronto. Terminem aí para a gente ir para outra parte, não vai dar tempo, não. Pronto. Depois eu ouço. Vamos lá. Oi, Tia. Oi. Eu já terminei. Falando em cacau, para onde eu viajei, o chocolate era famoso lá. Com certeza, porque tinham umas seis fábricas de chocolate e eles fazem chocolate tipo chocolate de fruta. É gramado? É. Comeu bastante chocolate lá, o Pavani aproveitou? Um. Pronto. Vamos ver outro infográfico agora. Outro? Como assim? Mais um? É. Nós estamos estudando infográfico. É... Então... Tia, a gente joga o lixo na lixeira. Isso é bem... A gente joga o lixo no lixo, né? Na lixeira. Isso é bem óbvio, né? Só um pouquinho da lixeira. Então... Termina aí. A Mais vai explicar. Eu posso falar? Espera só um pouquinho da vida. Deixa o palá que vai acabar aí. Terminaram aqui, nessa página? Ou tem alguém ainda? Sim, é muito tempo. Todos? Todos? Ó, quando a gente fala assim de separar o lixo, de não poluir o meio ambiente, tem relação com o consumo. Quanto mais você consome, mais prejudica o meio ambiente. Vocês sabiam que antigamente o refrigerante não vinha em garrafa PET? Ele vinha no litro? Eu sei. Vinha no litro. Pra você comprar um refrigerante, você tinha que levar o casco. É chamado de casco. Então, geralmente, as pessoas tomavam aos domingos e olhe lá. Pra você... Hoje em dia tem muita facilidade pra você comprar as coisas. Tem muitos produtos, muitas variedades. E, às vezes, você compra sem precisar. A gente compra porque quer. Roupa, por exemplo. Uma roupa dura um tempão. Material bom dura muito tempo. Mas aí você vê uma promoção e não consegue deixar de comprar. Aí você compra uma roupa. Você olha que tem um tênis novo que lançou. Ainda mais quando tem um chocolate por 1,50. Isso. Essas coisas que a gente fala são coisas supérfluas. Não são coisas de primeira necessidade. O que é uma coisa de primeira necessidade? É um alimento que você precisa. É um remédio que se você estiver doente. É a roupa pra você usar. Mas não é aquele guarda-roupa cheio de roupa que você não sabe nem qual escolher. Às vezes, tem gente que fala que não tem roupa. Mas tem muita. É muito sapato. E essa pessoa aí, eu tenho uma bem do meu lado. Pois é. Então, o que a gente deve evitar pra não prejudicar o meio ambiente? Evitar o consumo exagerado. Não é que a gente vai deixar de comprar, não. Mas comprar menos. Comprar o que a gente precisa. Não o que a gente quer. Porque toda vez que eu compro a água que eu quero, eu estou prejudicando o meio ambiente. Porque tudo que a gente consome vem da natureza. Vocês entenderam? Oi, tia. Foi. No futuro... E parece que não tem quem quer no mundo que não compra o que quer, né? Davi, só um pouquinho, meus amores. Fala, Davi. No futuro, vai existir mais plástico do que peixe no mar. O quê? Quando as pessoas vão à praia, não são todas, não. Elas não levam uma sacolinha pra recolher o lixo. E, às vezes, a pessoa joga no meio da rua, o vento vai levando, vai levando, vai pro mar. Vai pros rios. Então, quando a gente fala do lixo, se você está na rua e não tem lugar pra você jogar o lixo, você guarda e leva pra casa. Por quê? Mesmo você coletando o lixo, tem um destino. Fala, João Vitor. O meu pai, eu já falei isso com ele. Toda vez que eu estou viajando com ele, que ele é meu pai e minha mãe do seu parado, toda vez que eu vou viajar com ele, ele é muito viciado em chiclete. Ele joga o chiclete na janela, eu falo, um passarinho se foi. O dó, não pode não. Vai falando que ele para de jogar. Tem que ter uma sacolinha do lado ali no carro pra jogar. Ô, tia, sempre quando eu vou pra praia, eu levo uma sacola, mas às vezes eu esqueço. Aí, eu sempre levo uma sacola pra botar o meu balde de areia, aí eu boto o lixo lá dentro pra não botar na areia. E tem que lembrar, mamãe. Às vezes esquece que tem muita coisa também. Colocar uma sacolinha pra recolher o lixo. Eu também dependo. Tem coisas que são adubo pras plantas da natureza. Sim, Davi. Por isso que a gente fala, se reparar o lixo, o que que a gente vai usar pra outro país? Eu já pensou chiclete de tomate? Ou coisa alguma? Deixa eu ouvir Maria Fernanda e depois nós vamos pro outro Infográfico, viu? Fala, Maria. Na escola que eu estudava antes do que eu estudava, era projetar. E lá onde que a gente lanchava, tinha o lixo com nome e eles tinham cores que eram de cada coisa que era pra gente jogar. A gente jogava lá. E quando eu vou pra praia, eu também sempre... A minha mãe, ela sempre coloca na bolsa de chips uma sacolinha, que a gente leva pra praia pra jogar o lixo. Ela amarra no braço da cadeira de praia e a gente joga. Isso aí. Muito bem. Colé, milho. Aham. Muito bem, pessoal. Vamos lá, Laila. O outro texto agora... Pera aí só um pouquinho. O outro texto também é o Infográfico. Ó. Aqui a gente fala assim, prefixos e sufixos da medicina. Isso a Maísa colocou aqui no quadrinho, ó. Quando a gente fala assim, prefix é o que vem antes da palavra ali, ó. Sufix é o que vem depois. Então, façam uma setinha aí e escrevam, por favor. Toda vez que falar assim, prefix, pré, antes, tá? Coloquem aí. Puxem uma setinha e escrevam. Só um pouquinho, Davi. Você pode colocar uma setinha aqui e escrever. Outra setinha aqui e escrever. Não, 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 não. Nós estamos no Infográfico sobre os prefixos e sufixos da medicina. Presta atenção aqui. Um minutinho. É pra botar o significado aqui, não? Não é pra escrever o significado, não. Primeiro você tem que saber o que é um prefixo e depois o que é um sufixo. Aqui em cima no Infográfico mesmo, não tem? Nós estamos na página 92, pessoal. Desliga o áudio aí, quem está passando a folha, por favor. Davi. Davi. Eu estou passando folha. Não, não tem nada. Muito bem. Aqui nós temos dois prefixos. Presta atenção aqui agora um pouquinho. Dois prefixos, hiper e hipo. Hiper significa muito acima do esperado. Exemplos, hiperdosagem, hipermetropia. Hipo significa pouco abaixo do esperado. Exemplos, hipotermia, hipoglicemia. Vocês já ouviram falar em alguma dessas palavrinhas? Não. Não? Olha, hiper, eu já ouvi falar. Mas agora, as de baixo e hipo, nunca. Hiper. Que palavrinha que vocês ouviram falar o hiper? Qual? Hiper, hiper, grande. Matérico, nome do Gabaster, fala. Hiper, casa grande. Hiper, casa grande. Então, hiper é o quê? Um supermercado? Grande. Ok. Fala, João Paulo. Só um pouquinho. Fala, João Paulo. A gente já está travando muito. A minha mãe tem hipoglicemia. Ah, ó. João Paulo está falando que a mãe tem hipoglicemia. Fala, João. Para os colegas o que é? Hipoglicemia. Devia ter que comer muito doce. É. É quando uma pessoa come muito doce. Aí dá. Hipoglicemia. 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 Eu tenho... Eu quase... Eu estou quase tendo... É essa daqui. Só um pouquinho, meus amores. Ó. O que que nós estamos estudando aqui? A gente não vai ficar vendo os significados, não. É só pra saber o que que é isso aqui, ó. Hiper, hiper, hipo, hipo. Quando a gente fala assim, hipermetropia. Ó. Eu tenho hipermetropia. Você sabe o que que é isso? É um... Um problema na visão. Eu preciso de óculos pra ler de perto. Não consigo ler as palavrinhas, as letrinhas. Então eu preciso usar óculos. Então eu tenho hipermetropia. Então quando aparece... Hoje em dia, a minha mãe, a minha mãe, ela tem... Eu também tenho problema de visão de longe. Aí ela não gosta de usar óculos. Ela fala que ela fica feia de óculos e também não quer comprar lente. Aí eu falo assim, tem que comprar lente ou usar óculos. Verdade. Então, o que que significa? Tia. Tia. Fala. E o meu pai, o meu pai, o meu pai, ele tem um anel dentro do olho. De tanto costar o olho. Ok. Então vamos lá, ó. Hiper e hipo. Veio antes, estão vendo? Ó. Depois. Bronquite. Isso aqui vocês já viram falar. Artrite, sinusite. Rinite. Vocês não ouviram falar? Significa inflamação. E aqui tem tudo. E a sinusite aqui vem depois da palavrinha, ó. E depois tem ia. Significa ciência aérea. Então, ó. Pediatria, ortopedia, geriatria, ginecologia. Aqui embaixo pede para indicar os prefixos que aparecem no infográfico. Então os prefixos são quais? Pré que vem antes. São quais? Pré que vem antes. Quais são os prefixos? Estão me ouvindo? Ipo, 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 ipo. Antes e depois. Mas o prefixo é o que vem? Antes. Os que vem antes são ipo e ipo. Isso. Prefixo, ipo e ipo. Vou colocar um tracinho. Coloca um tracinho para saber que depois vem a palavra. Iper e ipo. e os tipos são quais? Ipa e ipo. Ipa e ipo. Oi. Quando uma pessoa quer ser, vamos supor, fisioterafeuta, ela tem que estudar medicina? Fazer a faculdade É I, T e Ia É Ia? Ia I, T e Ia Isso é doença? Que doença? Ah, inflamação Toda vez que termina com I, lembra o que eu falei com vocês? Sinusite, rinite Bronquite Amidalite E todo o tempo termina com I, T e a gripe Tia, abaixa um pouquinho a sua tela que você escreveu I, T e Ia Tá aqui em cima, meus amores I, P e I, P é o prefixo I, T e Ia são os sufixos Se eu abaixar fica assim Apago de cima Mas eu vou ter que voltar É só copiar aqui, I, T e Ia São os sufixos Vem depois da palavrinha Só copiar em cima, tá bom? Lá na página seguinte agora De acordo com o infográfico Tem umas palavrinhas Você sabe o que é uma amígdala? O que é que são as amígdalas? Ó Vocês estão me ouvindo? Sim É negócio da garganta Isso Ficam aqui as nossas amígdalas Então quando isso aqui está inflamado Nós chamamos de amidalite É uma inflamação nas amígdalas Então aqui na página seguinte Tem assim, ó Amígdala Qual é o que a gente vai ligar Para formar a palavra? Amígdala Ia Ia Ia? Mas é amidaia? É Amígdala Quem pediu para voltar? Quem pediu para voltar? Estou vendo Presta atenção Quem pediu para voltar? Davi Davi Olha só Davi Essa questão aqui Já mais eu não pedia para escrever Que o prefixo vem antes O sufixo vem depois Então Iper e Ipo São prefixes Davi Coloca aqui Não É a letra número 2 Então Ite e Ia São sufixes Ite e Ia Tá bom? Coloca na letra 2 Ite É Aqui Ite e Ia Viu? Assim É cada nome estranho Que eu até burro Vamos lá então Davi A gente vai colocar qual? Amida? Ite Ite Uma inflamação Cadê? Ite Odisse Poderia voltar Na questão Na questão É só você olhar em cima aqui Iper Iper Ipo Na número 1 Ite Ia Na número 2 Iper Ia Iper É Ia Vai ficar Iperia? Hipertensão 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 Você sabe o que é a hipertensão? Não Não Hipertensão alta Quem é a hipertensão? Alta Faz sentido E uma infecção? A infecção é Ite Ia 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 Hipocalórica Você sabe o que é? Aquela adiência balanceada Balanceada É Menos caloria A outra lá Agora O Ia Ia A gente vai ligar com o que? Ia Iper 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 Amidalite Amid Amidalite Iper Iper Tensão Pronto Guilherme, diriga o microfone Amidalite Desliga o seu também, então. Ei, que isso, gente. Vida, faz a grande céu. Liga o microfone. Ok, a gente vai fazer a quatro? Espera só um pouquinho. Conseguiram terminar de ligar? Certo? Não, a quatro eu vou deixar para depois. Pronto. Quatro depois. Vocês não precisam ficar sabendo o que é uma coisa e o que é outra, não. O que vocês têm que saber? Que tem palavrinhas que vêm antes, que têm significado e que depois. Quando a gente fala it, por exemplo. Sinusite, rinite, gastrite, artrite, amidalite. Terminou em it? Significa alguma inflamação em algum lugar do nosso corpo. Entenderam? Sabe o que é uma cara? Você sabe o que eu pensei aqui? Com it? Tia, eu não terminei. Olha aqui. Tia, eu pensei em tia 3. Faltou o que, Maria Fernanda? Você assistiu tia coisa, Davi? A próxima aula. Desliga o áudio aí. Desliga o áudio, Davi. Próxima aula, tia, volta. Eu volto nessa questão, tá, Maria? Tia, tia. Pra gente poder fazer as outras. Beijo. 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 Beijo.